Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br Onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então após a pausa nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então meus amigos, hoje eu quero analisar com os senhores uma questão que caiu para analista do Ministério Público, Prova SESP, que trata sobre um dos princípios, uma das normas fundamentais do processo. Vamos lá, vamos dar uma olhada, como de costume, vamos analisar o enunciado. Esse enunciado é bem breve, que só trata, apresenta o princípio. Vamos ver quais são cada uma das assertivas e tratar dela para chegar ao gabarito. Vamos lá. O princípio da boa-fé, consagrado no CPC, demanda a observância de um padrão de conduta ao longo do processo. Bom, temos para falar aqui o seguinte, muito rapidamente. A boa-fé que se adota no CPC e no direito como um todo, não poderia ser diferente no direito processual, e a boa-fé objetiva, não mais a boa-fé subjetiva, a boa-fé anímica, que se passa na psique, na mente do sujeito. Então a boa-fé objetiva, que trata, portanto, de um padrão de comportamento, um padrão de conduta. Então são comportamentos reiterados que geram legítima expectativa. E essa legítima expectativa, a outra parte, aos outros sujeitos, nesse caso aqui, aos outros sujeitos processuais, é albergada e protegida pelo direito. Tá certo? Bom, então vamos lá. Continua a questão nesse sentido e traz lá as alíneas A, B, C, D e E. Vamos analisar cada uma delas. Eu trouxe aqui de modo separado. Vamos tratar aqui do enunciado A, do que está disposto na alínea A. A constatação da violação da boa-fé objetiva processual não dispensa a comprovação da intenção do sujeito na adoção de determinado comportamento. Veja, acabamos de fazer menção, a intenção nos remete a uma noção de boa-fé subjetiva. Algo que já está superado, como eu adiantei para os senhores. Nós falamos atualmente em uma boa-fé objetiva. Ao invés de intenção, portanto, nós trabalhamos com condutas, comportamentos reiterados, aptos a gerar, portanto, gerarem legítimas expectativas. Destaquei aqui para os senhores o enunciado, logo de número 1, primeiro enunciado, do CJF sobre o direito processual, Conselho da Justiça Federal. Vejamos, a verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do ânimos da intenção do estado anímico do sujeito processual. Então, dispensa a comprovação do estado anímico do sujeito processual. Está certo? Então, a alternativa A, a toda evidência está equivocada. Sigamos. Vamos à alternativa B. O princípio da boa-fé objetiva é consagrado como cláusula geral processual, não havendo manifestações concretas desse princípio ao longo do texto do CPC. Não havendo. A alternativa está falando que ele só está mencionado de modo abstrato, genérico, nesse capítulo introdutório das normas fundamentais do CPC. E nada mais se fala a respeito dele, só no artigo 5º do CPC. Bom, trouxe até uma passagem do brilhante professor Luiz de Guilherme Marinoni. Vamos lá, no seu Código de Processo Civil comentado. Olha lá, boa-fé. E aí continua. A boa-fé objetiva. Comporta-se com boa-fé aquele que não abusa de suas posições jurídicas. Não abusa de suas posições jurídicas. São manifestações da proteção da boa-fé no processo civil, a excepsio doce, a venire contra facto próprio, a inalegabilidade de nulidades formais, a proibição de um comportamento contraditório. Traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente. Age contrariamente quem, dentro do mesmo processo, frustra a confiança de um de seus participantes. A alternativa está equivocada. Existem sim diversas outras manifestações no código, inúmeras. Posso citar aqui para os senhores apenas uma no capítulo da invalidade dos atos processuais, nos atos processuais, invalidades, nós temos o princípio da causalidade, que não vai se declarar nulo o ato se ele beneficiar a parte que lhe deu causa. Porque, ao fim e ao cabo, isso acabaria sendo um estímulo para que se gerasse nulidade se a nulidade lhe beneficiasse. Então, se a nulidade a ser decretada vier a beneficiar a causa que lhe deu, a parte que lhe deu causa, Então, o código determina que não se reconheça aquela nulidade. Isso é uma questão de boa-fé. Então, a alternativa B também está equivocada. Sigamos. Alternativa C. Os destinatários do princípio da boa-fé objetiva processual incluem as partes e os demais sujeitos do processo, ressalvado o órgão jurisdicional competente para apreciação da demanda. Então, o dispositivo está a afirmar que o órgão jurisdicional não está sujeito à boa-fé. Veja, o artigo 5º é expresso em afirmar aquele que, de qualquer forma, participa do processo. Salvo engano, o juiz participa do processo. O juiz é um dos sujeitos processuais. Não fosse isso o suficiente, nós temos o enunciado de número 375 do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis, que pode nos servir aqui como auxílio. O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva. Pensemos em um juiz de uma comarca do interior. Recentemente eu tive, inclusive, acesso a uma decisão nesse sentido do tribunal. O juiz numa comarca do interior que, durante muitos anos, em que pese ele marcar a audiência para o comecinho da tarde, para uma hora da tarde, logo após o horário de almoço, ele nunca chegou a uma hora da tarde. Ele sempre chegava a partir de duas horas da tarde. E no começo os advogados ficavam lá, de uma até as duas horas, esperando ele. Ele chegava às duas horas, fazia as audiências que estavam atrasadas, ficava uma bagunça a pauta de audiência, e assim ele tocava o fórum. E isso se repetiu por um, dois, três, cinco, dez anos, até que os advogados, acostumados com aquela prática reiterada dele nunca ter chegado antes de duas horas, em que pese marcar costumeiramente audiências a partir de uma hora, os próprios advogados deixaram de comparecer no horário designado e passaram a chegar duas horas, que era o horário que o juiz chegava, que era o horário que as audiências começavam a ser realizadas. Pois um dia o juiz resolveu chegar, uma hora da tarde, no horário marcado. O advogado não estava lá. Ele decretou a revelia do advogado, a revelia do cliente, porque não estava lá para exercer defesa técnica. O advogado recorreu, e uma vez provado, o tribunal reconheceu que a conduta reiterada do juiz gerou no advogado, na parte assistida por advogado, uma legítima expectativa de que aquilo seria aplicado naquele processo também. E aplicou-se a boa-fé objetiva no CPC. Não, a boa-fé objetiva naquele caso ao juiz. A própria ideia também de vinculação dos pronunciamentos judiciais tem um pouco a ver com a questão de boa-fé seguir os pronunciamentos judiciais, acaba tendo a ver. A prática do tribunal de reiterar o seu entendimento faz crer no jurisdicionado uma percepção de que ele vai manter aquela lógica, aquele entendimento. O tribunal não pode, portanto, dar uma rasteira e, de uma hora para outra, mudar o seu entendimento de modo a atribuir a esse novo entendimento uma eficácia retroativa, uma eficácia que venha a abranger fatos anteriores. Portanto, isso seria uma traição à confiança que os juros dicionados lhe concederam. Daí se falar, portanto, se recomendar, para encerrar esse tópico, daí se recomendar uma modulação dos efeitos nessas circunstâncias, está previsto lá no artigo, nos parágrafos do artigo 926, inclusive. Então, um outro exemplo aqui, 926 e seus parágrafos. Se não me engano, o parágrafo quinto, mas eu não estou convencido, vou deixar assim mais genérico um pouco, 926 e seus parágrafos. Então, a alternativa C também está equivocada, porque não se exclui o órgão jurisdicional da observância da boa-fé objetiva. Alternativa D. O limite ao exercício de posições processuais constitui dimensão do princípio da boa-fé objetiva processual. Veja, a boa-fé objetiva, tanto no direito material quanto no processo, ela existe justamente com a perspectiva de vedar, de coibir a prática abusiva, o exercício abusivo, o abuso do direito. Então, o princípio da boa-fé objetiva limita o exercício de posições processuais, sim, nessa lógica de vedar, coibir, o abuso de direito. Como consequências desse fenômeno, dessa consequência da boa-fé objetiva processual, podemos citar, a título de exemplo, litigância de má-fé, lá do artigo 80, podemos citar a atuação dolosa, a previsão de responsabilidade civil do órgão jurisdicional, do próprio juízo. Na atuação dolosa, artigo 143, inciso 1º, podemos citar também a previsão do artigo 258, requerimento doloso de citação por edital, quando não é a hipótese. Bom, esses casos são alguns dos exemplos que ferem o princípio da boa-fé. Nesses casos aqui, não se observa. Nesse caso aqui, nós teremos uma utilização abusiva do direito. A posição processual não estaria sendo exercida de modo adequado. O direito à boa-fé objetiva limita, sim, o exercício das posições processuais. Então, essa alternativa me parece correta. Só não vou marcar ela como gabarito, que nós temos ainda uma alternativa, é, vamos confirmá-la, para que nós possamos tirar a prova dos noves. Vamos lá. A prescrição por lei, de determinada forma, sob pena de nulidade, então, prescrição de forma, sob pena de nulidade, possibilitará que a decretação desta, desta qual? Da nulidade, seja requerida por qualquer parte. Mencionei ainda pouco para os senhores o princípio da causalidade. Artigo 276 do CPC. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta, da nulidade, não pode ser requerida pela parte, parte que lhe deu causa. Então, não é por qualquer parte. Este é o mencionado anteriormente, princípio da causalidade. isso seria, como eu disse anteriormente, um estímulo para que se provocasse vícios processuais. É só imaginar um vício que beneficiaria o próprio causador do vício, e aí o processo seria extinto, e isso beneficiaria ao causador. Então, o processo seria recheado de artimanhas. Mas não é para isso que nós estudamos e desenvolvemos o processo, evidentemente. Então, a alternativa é, está equivocado, o que faz com que nós possamos confirmar que o gabarito é mesmo a letra D, letra D de diamante. Vamos voltar para cá. Aqui está o gabarito, letra D de diamante. Está certo? Bom, com isso, meus amigos, podemos encerrar esse vídeo. fizemos uma análise completa das alternativas e uma análise aprofundada do que consiste o princípio da boa-fé objetiva, basicamente um padrão de conduta, prática, reiteradas, comportamentos reiterados que geram legítimas expectativas e impedem o exercício abusivo de direitos. Está certo? Bom, então é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.